Olá pessoal, tudo bem? Nós temos um autor em design que é bastante referenciado até hoje, mesmo o seu livro sendo da década de 60. A última tradução em português é de 2001 e vocês já viram ele ser mencionado nas nossas aulas. Lobach será a nossa referência para a aula de hoje, pois ele defende que um bom produto de design deve atender a três funções básicas, prática, estética e simbólica. Nós vamos entender essas funções por meio do produto mais desenhado por designers em todos os tempos. A cadeira. E vamos aproveitar para conhecer ou relembrar alguns detalhes de clássicos do design. Vamos começar pela função prática. A cadeira 1001 era o carro-chefe da Móveis Simon, uma indústria de móveis que começou suas atividades em Rio Negrinho, Santa Catarina, em 1913 e terminou em Curitiba, Paraná, em 1982. Essa cadeira foi criada para aproveitar sobras de madeira da fabricação de caixas de frutas. A partir da definição do produto foram adquiridos maquinários que viabilizassem sua produção. A cadeira foi vendida em lojas de varejo e para repartições públicas de todo o país. Possui design ergonômico, é confortável e passível de produção em larga escala. A cadeira 1001 foi criada para atender a uma grande variedade de públicos. Sua forma deriva das tecnologias de fabricação empregadas, não havendo grande preocupação estética. A madeira de embuia utilizada foi escolhida por sua resistência e era empregada em todos os móveis da empresa. Em razão dessas características, essa cadeira tem principalmente função prática. A função prática diz respeito à capacidade do produto em atender a uma necessidade de uso. São funções práticas de produtos todos os aspectos fisiológicos do uso. Observe que a imensa maioria dos produtos que nós utilizamos possuem função prática, pois é como se a função prática fosse a razão pela qual o produto existe. Porém, há produtos que não possuem função prática ou, ao menos, a função prática é menos evidente que as demais funções. Veja um exemplo de função estética e você irá entender. A cadeira Red and Blue foi criada a partir de formas geométricas simples, ou seja, planos e linhas, em 1917. Ela expressa o vocabulário formal do Deistil, um movimento artístico surgido na Holanda em 1917, que pregava o abstracionismo geométrico. As cores têm o objetivo de ressaltar as obras de Piet Mondrian, um artista plástico cubista que viveu entre 1872 e 1944. Na década de 40, as obras mais conhecidas de Mondrian apresentam as linhas ortogonais em preto e o uso de cores primárias como características principais. A princípio, a cadeira Red and Blue não é orientada para o conforto do usuário. A exagerada profundidade do assento é maior que a medida interna da coxa humana. A excessiva inclinação do assento não proporciona conforto ao sentar-se. Apesar de ter sido idealizada para a produção em série, isso nunca ocorreu. Trata-se muito mais de um objeto artístico que possui formas semelhantes a um objeto de uso. Em razão dessas características, essa cadeira tem principalmente função estética. A função estética diz respeito à capacidade do produto sensibilizar pelo menos um dos sentidos humanos. A função estética é a relação entre um produto e um usuário no nível dos processos sensoriais. Percebeu como um produto pode ter ênfase na função estética? Isso não significa que sempre que um produto tem a função estética, ele não possui função prática. Pelo contrário, o ideal é o equilíbrio entre ambas. Porém, em muitos produtos, uma função se sobrepõe à outra. Vejamos agora o que é a função simbólica. Criada em 1991 por Fernando e Humberto Campana, a cadeira favela é fabricada atualmente pela empresa italiana Edra e vendida no Brasil pela firma Casa. No Brasil, ela custa cerca de 8 mil reais. Segundo os irmãos, seus produtos só vendem no Brasil porque tem etiqueta italiana. A cadeira favela foi inspirada nas favelas paulistanas, especialmente na maneira como os espaços são fechados por pedaços de madeira. Assim, uma estrutura metálica é fechada por pequenos sarrafos para configurar a cadeira. Questionado sobre como uma obra que retrata a pobreza do Brasil possa ser comprada apenas por pessoas das classes mais altas, um dos irmãos afirma que é como colocar um filho no mundo, não sabendo para onde ele vai. A favela é fabricada fora do país, na Itália, mesmo tendo sido concebida por brasileiros. Ela atende a função de sentar-se, ainda que com algum desconforto pela textura. Possui aparência neutra e formas geométricas simples. Não é um produto acessível à maioria da população. Em razão dessas características, essa cadeira tem principalmente função simbólica. A função simbólica diz respeito ao significado cultural expresso pelo produto e identificado pelo usuário. A função simbólica de produtos industriais só será efetiva se for baseada na aparência percebida sensorialmente e na capacidade mental da associação de ideias. Veja que eu procurei um exemplo de produto com uma função simbólica bastante evidente. Isso não significa que a função prática e a função estética não existam. Nesse caso, como também nos exemplos anteriores, há um desequilíbrio entre as funções do design para que vocês entendam cada uma das funções. Porém, o ideal é que haja equilíbrio entre elas ou, ao menos, que a evidência de uma das funções não minimize demais as outras. Veja o que diz Lobach sobre isso. Os produtos possuem diversas funções que podem ser hierarquizadas pela importância. A função principal está sempre acompanhada de outras funções secundárias de acordo com as múltiplas necessidades e aspirações dos usuários. Agora vamos ver um exemplo de um outro produto para que fique bem claro para vocês. Um cortador de grama convencional possui ênfase na função prática. Fica evidente a falta de preocupação estética com o produto, cujas formas são consequência dos aspectos funcionais. Também não há preocupação com a função simbólica, que é sempre expressa por meio da estética do produto. Esse cortador de grama utiliza energia solar para se movimentar. Possui um painel solar na parte superior, o que lhe dá autonomia energética. Além disso, possui sensores e sistema de direção que lhe permite funcionar de modo autônomo, sendo ideal para grandes áreas de gramado. A função prática está presente por todas as funcionalidades do produto, afinal ele desempenha adequadamente sua função básica, que é cortar grama, além de possuir autonomia para funcionar sem a presença constante de um humano. A função estética é expressa na clara preocupação estética, com geometria em linhas limpas e suaves, cor discreta e valorização do painel solar. A função simbólica se expressa por meio das outras duas funções, pois o produto traz a sustentabilidade como significado cultural a ser vendido. As linhas limpas do design, a autonomia, o uso de energia renovável e a robustez das rodas expressam a sustentabilidade desse produto. Nós estudamos que o design é um mecanismo de transferência de significados culturais para os produtos de consumo, mas nós não vimos como o design faz isso. A função simbólica do produto é mais facilmente construída quando o projeto possui um conceito. O conceito é usado como referência, como fonte de inspiração e instrumento para transferir significado tanto pelo design de produto como também por outras áreas, como o design gráfico, o design de interiores e a publicidade. E você sabe o que é o conceito de um projeto? O conceito é o sentido atribuído na concepção da comunicação, com o intuito de gerar significado coerente com valores distintivos identificados anteriormente. Conceito é o fator que rege a narrativa da mensagem que se quer passar para seduzir o cliente. Conceito é o conteúdo, significado e ou imagem projetada de uma identidade. Nada melhor do que exemplos para entender o conceito de um produto, não é verdade? Então, nós vamos conhecer alguns projetos da Firth Design, um escritório de design curitibano que tem o conceito como regra para o desenvolvimento de todos os seus produtos. E o melhor, para nós, é que o conceito é descrito por eles na página da empresa. Então, veja alguns exemplos de conceito. Confete é a primeira capa adaptável e colorida de prótese de perna produzida em massa no mundo. Seu propósito é tanto funcional, ou seja, devolver o volume da perna, e especialmente emocional, por incentivar a reabilitação e autoestima do amputado, a um custo bastante acessível. Símbolo internacional de alegria e igualdade social, um confete é acessível, colorido e democrático. Os furos no formato de confete podem ser utilizados para a customização e ampliam as possibilidades de se expressar. Muitas opções de cores e com um desenho que encoraja o usuário a trocar de cores. Confete é a democratização da autoestima. O confete é o conceito dessa capa para a prótese, conforme a explicação fornecida pela própria Firth. Deus dos excessos, da festa, da extravagância e, é claro, do vinho. Com sua rechonchuda barriga e umbigo à mostra, o decanter se equilibra na sua base e a cada taça retorna em uma posição diferente. Talvez seja efeito do álcool. Técnicas que permanecem com sua essência intocada mesmo depois de séculos. O Baco é produzido artesanalmente em cristal soprado e com sua base esculpida à mão em mármore de Carrara. Esses processos conferem a cada decanter um toque humano, uma aparência única, sem existir idênticos. O Deus Baco é o conceito desse decanter conforme a explicação da Firth. Percebam como o conceito serve de fonte de inspiração estética e orienta o processo produtivo. Com isso, tudo no projeto passa a ter um motivo fundamentado no conceito, o que facilita a apresentação ao cliente e a venda do produto. Para as mães que acreditam que seus filhos são os anjinhos, a Firth recebeu o convite da marca Tog para customizar o móvel Alffang, design de Philip Stark, da nuvem da imaginação brotou um fungo angelical para mães que acreditam que seus filhos são anjinhos. O banquinho original da Firth possui um conceito muito simples, conforme explicado. Vejam que a Firth utiliza o conceito para dar nome aos seus produtos. Isso não é obrigatório, porém fortalece a função simbólica do projeto. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós aprendemos as funções do design prática, estética e simbólica. Vimos que essas funções devem ser equilibradas num produto, mas que pode haver ênfase em uma delas. Vimos também que a melhor maneira de conferir significado cultural a um produto é desenvolvendo um conceito para o projeto. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. até a próxima! Até a próxima!